Fala trailerandos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver como vocês viram na thumb e como é que a gente lava a caixa negra do nosso trailer. Você pode usar algumas dessas técnicas, se o seu for igual, ótimo, se for parecido ou diferente, você tenta adaptar de alguma maneira, certo? Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos, o YouTube a entender que os nossos conteúdos são relevantes. 70% das pessoas que assistem aos vídeos de todos os canais do YouTube não se inscrevem, isso é ruim para quem produz. Então dá essa força aí, se inscreve no canal, deixe seu joinha e considere ser um membro do canal se você curtir nossos conteúdos, isso vai nos ajudar também a continuar produzindo conteúdos, tá bom? Então vamos ver aí como é que funciona essa lavagem da nossa caixa de cocô. Bom, a primeira coisa então é você esvaziar a sua caixa negra. Note que a gente tem aqui, aqui em casa, uma tubulação daquela de piscina, né? Porque a nossa caixa... Então a gente utilizou esse método aqui, aqui é uma redução de cano normal de esgoto e aqui é o encaixe da própria mangueira de piscina. Então isso aqui você acha em loja de construção, de ferragem, isso aqui em loja de piscina. E aí a primeira coisa então é esvaziar. Normalmente eu coloco um balde aqui, vou colocar, porque eventualmente pode pingar alguma coisa, como a gente está em garagem de casa, eu não quero sujeira, então vou pôr o balde, vou abrir e vou esvaziar. Ou seja, já é o método normal e corriqueiro aí, vamos dizer, de se esvaziar a caixa negra. Ó, esvaziou então. Tá. Sem água. Então agora a gente abre aqui, ó, tá vendo aqui? Pinga lá um pouquinho. Então agora a gente abre a caixa cinza. E ela vai lavando o sistema, ela passa ali também dentro da caixa negra. E aí assim que esvaziar, nós vamos começar os procedimentos de lavagem propriamente dita, tanto aqui por fora, quanto lá por dentro. Tá muito bem, esvaziadas as duas caixas, você desacopla a mangueira do sistema, né, que eu já fiz. Fecha as duas válvulas, sempre o baldezinho ali embaixo, depois a gente vai lavar isso tudo. E aí nós vamos encher a caixa negra outra vez. No caso do Winneberg ou de alguns trailers mais modernos, você tem o acesso à caixa negra por fora para fazer essa retrolavagem. Depois eu vou mostrar as imagens aí, como é que funciona isso por dentro. Mas por que você encher? Porque muito dos resíduos acabam ficando embaixo, eles acabam descendo e ficando no fundo da caixa. E como uma caixa d'água, ela tem uma flange, mas entre a flange e o fundo fica um espacinho. Então você quer que aqueles sólidos saiam, né. Então você enche outra vez para deixar lavar bem a caixa. Então nós vamos fechar aqui e vou deixar encher aqui. Se você não tem essa entrada de água, você pode levar sua mangueira lá para dentro, pela privada. Você desliga a bomba d'água e enche pela privada com a mangueira aberta e deixa encher bem a caixa. Aí você deixa encher e esvazia. Vocês escutam o rotor, ó? O rotorzinho lá está girando. E aí vai fazendo isso pelo menos umas três vezes para esvaziar bem. E depois nós vamos dar continuidade lá fora, que eu vou tirar o trailer para lavar. E aí vou aproveitar para terminar a limpeza final ali fora. Vocês vão ver também. Bom, isto posto, vamos dar uma olhada como é que é o sistema de retrolavagem por dentro. Eu consegui umas imagens na internet. Um americano construiu aí um sistema igual ao que o trailer usa, só que fora do trailer, em uma caixa transparente, para a gente dar uma olhada. Então vamos ver como é que isso aí é na prática. Vamos lá. Então olha lá, tem a flange. Essa flange, ela gira conforme a água entra. Ela vai lavando. Ela não chega muito lá no fundo, mas ela é suficiente para lavar uma grande parte da caixa. E agora nós vamos ver a parte de baixo. Lá na saída, esse tubo aí embaixo, à esquerda, ele fica um dedo que a água fica acumulando sólidos ali embaixo. Então por isso é importante lavar bastante para que esses sólidos vá embora. Então olha aí. O Winnebag tem esse sistema. A gente fez o descarte, ele fez a pré-lavagem. Por isso que a gente está fazendo aqui na rua, na Sarjeta. Vagem Grande Paulista não tem tratamento de esgoto. Então infelizmente qualquer resíduo que vá, tanto faz. Aliás, a maioria das cidades do estado de São Paulo não tem. E é isso. Então a gente faz isso. Deixa aí uns 10 minutos rodando, porque como vocês viram, a saída do tanque tem uma pequena alturinha. O ideal é você deixar nessa hora um pouquinho mais inclinado para a saída. Mas ele é bastante eficiente. Outra providência que você pode fazer, que a gente faz, é pegar a mangueira só, sem ponta nenhuma, sem adaptador nenhum, sem bico nenhum, só mangueira. E enfiando ela devagarzinho, até sentir uma resistência, na hora que sentir para, e aí você abre a água. E aí ela acaba fazendo esse caminho aqui, está vendo? Você consegue ver, que é o caminho da caixa negra. Então se você enfiar ela aqui para lá e for enfiando, ela vai até um determinado ponto. E você consegue, se você fizer, você vai ver que vai sair um pouquinho suja a água, ou seja, acaba ficando resíduo. Então quanto mais locais você conseguir acessar, por cima, por baixo, enfim, é melhor. Mais limpa ela vai ficar, mais limpa ela vai ficar, menos problemas vai te causar no futuro. Aí para finalizar, eu coloquei uns dois baldes, esse vai ser o terceiro, de água. Vou colocar um pouquinho de desinfetante, no caso eu estou colocando o Ajax, cheirinho de limão. Só para... O Ajax ajuda a desencrustar alguma sujeira que tenha ficado. Deixa um cheirinho bom depois de limpo. E aí fica uns três, quatro dias, cinco dias, enfim, um tempinho. Cadê a luz? Cadê a luz? Aí depois você esvazia, pode até botar mais água e tal, mas aí dá uma outra lavagem, já tirando os resíduos finais e enxaguando de uma maneira definitiva. O ideal seria você jogar, encher a caixa negra de água com detergente, encher pelo menos metade, um terço, sair e dar um rolê para chacoalhar aquilo, para esperar uns dois dias, porque geralmente o que fica acumula no fundo, né? Se deixar o fundo ali com detergente mesmo de... meu tempo era o DD de cozinha, ele vai dar uma lavada, uma limpada, uma desencrustrada, né? É o que os chefes chamam de deglacê. Você faz um deglacê da sua caixa negra e aí depois você faz esse procedimento todo aí, tá bom? O importante é que depois que você jogar qualquer produto, dá uma última enxaguada com água, para não deixar resíduo, porque muitos desses produtos, eles corroem as borrachas e o mecanismo de vedação que tem na privada. Então, terminou, dá uma boa enxaguada. E aí deixa a água aí alguns dias, apaguei a luz, ficou no escuro. E aí depois você procede a mais uma última lavagem para deixar zerado. Muito bem, pessoal, só uma última observação. Quando você estiver fazendo aquele procedimento de limpeza da caixa negra com a entrada externa, isso para quem tem a entrada externa, e você fechar a válvula de saída, lembre-se de ficar de olho, porque se você bobear, se você largar lá, esquecer, for tomar uma cerveja, for bater um papo, for atender o celular, aquela caixa vai encher e vai extravasar pela privada e vai inundar o seu trailer ao contrário, tá? Não tem uma válvula de retenção aí no sentido contrário. Então, fique atento, se você não tem essa válvula, não vai ter esse problema, mas se você tem, fica monitorando lá o botãozinho para ver o nível. Quando chegar em dois terços ali, você já desliga a água, já faz a soltura para que ela possa lavar. Fique esperto, hein? É isso aí, valeu. Se você curtiu o vídeo, óbvio, deixe seu like. É como o nosso amigo Perebas, o nosso gatinho que nos adotou há alguns anos. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. E a gente se vê nos próximos vídeos de viagem, de dica, de novidades. É isso aí. Valeu! E a gente se vê nos próximos vídeos.